O assassino de crianças de Kobe, ou o mais conhecido na internet fora do Japão como Caso Sakakibara Seito, é um dos casos mais conhecidos e sinistros de assassinatos cometidos por crianças e adolescentes no Japão. O assassino era um menino de 14 anos, que até hoje no Japão referem ele como Menino A. Por que ele cometeu esses assassinatos? Como ele está hoje em dia? Eu contarei tudo sobre esse caso, com detalhes que boa parte dos blogs fora do Japão não contaram até hoje. Tudo começou no dia 10 de fevereiro de 1997, mais ou menos às 4 horas da tarde. Duas meninas do ensino fundamental, que podem ter de 6 a 11 anos, estavam andando na rua e de repente foram agredidas pelo Menino A, até então desconhecido, com um martelo de borracha, deixando uma delas gravemente ferida. As duas disseram que o agressor era um menino que estava vestido com blazer e estava carregando uma bolsa de estudante que é comumente usado pelos estudantes do ensino médio no Japão, mas não disseram como que era o rosto do agressor. O pai de uma das vítimas foi na escola do ensino médio e pediu para que mostrasse as fotos dos estudantes na tentativa de ver se ele identifica o agressor. O que é estranho, pois ele não sabia como que era o rosto do agressor e até pensou em denunciar, só que a escola não deu a mínima para isso. O segundo incidente aconteceu no dia 16 de março de 1997, lá para meio dia e 25, próximo a um parque. O Menino A chegou numa menina chamada Ayaka Yamashita, de 10 anos, e perguntou para ela onde que tem lugar para lavar as mãos. A Ayaka mostrou onde que tem e ela virou as costas para o Menino A para ir embora. Quando a Ayaka se virou, ele disse, ei, eu não agradeci, e bateu nela com o martelo, só que dessa vez de ferro. Horas depois, ela foi levada para o hospital, ficando alguns dias, e infelizmente, acabou não resistindo e morreu no dia 23 de março por contusão cerebral. Minutos depois de martelar a cabeça da Ayaka, o Menino A atacou com uma faca uma outra menina. Ele deu facada no abdômen da menina e acabou perfurando o estômago, só que por sorte, ela acabou se salvando, pois a faca não alcançou um nervo que tem nas costas, e caso tivesse acertado, ela teria morrido. A próxima vez, ele veio e saiu com o braço, e saiu com o braço, e saiu com o braço. E naquele momento, eu não sabia nada disso, mas o braço estava com o braço, e saiu com o braço e saiu com o braço. E o quarto e último incidente, que aconteceu no dia 24 de maio de 1999. O Menino A estava com muito desejo de matar mais pessoas, então ele resolveu andar na rua de bicicleta, procurando alguém para matar, e no caminho ele encontra Junhase, de 11 anos, que logo fez amizade. Nisso, o Menino A definiu que o Jun seria sua próxima vítima. Dias depois, lá para 1 e pouco da tarde, ele convidou o Junh para ir numa montanha, chamado Montanha Tanque, para ir ver tartarugas. Ao entrarem na montanha, o Menino A começou a estrangular o Junh, só que ele não esperava que o Junh fosse resistir, então levou um tempo para o Junh perder a consciência. Depois que o Junh perdeu a consciência, ele não sabia se matar o Junh, então pegou o cadarço do seu tênis, levou o corpo do Junh até uma cerca que tinha ali perto, amarrou o cadarço entre o pescoço e a cerca, dando um nó cego, e deixou-lhe lá preso na cerca. Para ter certeza que ele morreu, o Menino A pôs seu ouvido sobre o peito esquerdo do Junh para ver se o coração estava batendo. Ele não ouviu os batimentos, então confirmou que o Junh morreu. Depois de ter matado o pobre Menino, o Menino A foi esconder o corpo. Ele achou uma pequena construção que tinha ali na montanha, uma antena que transmite sinal de TV para toda a cidade, e resolveu esconder o corpo perto dali, pois tinha bastante mato ali em volta. Só que tinha um cadeado na cerca, e ele teve que quebrar para poder entrar. Na mesma hora, ele foi em uma loja e roubou uma serra manual e um cadeado para colocar ali na cerca, para não suspeitarem que alguém invadiu. Ele botou o corpo ali no meio do mato e colocou o cadeado de novo. Ainda no mesmo dia, às quatro e pouco da tarde, o Menino A tinha saído com um amigo dele e chegou em casa depois. A mãe dele disse que o Junh havia sumido e o Menino A fingiu de bobo que não sabia de nada. Mais tarde, no seu quarto, o Menino A teve a ideia de cortar a cabeça do Junh. No dia 25 de maio, ele pegou dois sacos de lixo, dois sacos de nylon, uma bolsa, um canivete, uma faca e a serra manual que ele tinha roubado, e ele foi para a montanha tanque, tirou o corpo do Junh do esconderijo, cortou a cabeça com a serra manual e colocou a cabeça do Junh dentro das sacolas para não pingar sangue e guardou na mochila. Ah, um detalhe, ele chegou a tomar um pouquinho de sangue da cabeça. Para sair da montanha sem suspeitas, ele pegou um caminho diferente, indo para o outro lado da montanha onde tem uma escola primária, que na qual ele entrou para poder dar a volta e pegou a sua bicicleta para ir para sua casa, ficando com a cabeça até o dia 27. E no dia seguinte, dia 26, foi anunciado em um jornal que o Junh havia desaparecido. E então, no dia 27 de maio, último dia que ele ficou com a cabeça, Menino A foi para a escola onde estuda e deixou a mochila que tinha a cabeça dentro no portão da escola e tinha deixado um bilhete dentro da boca da cabeça cortada do Junh. Mais tarde, a cabeça foi encontrada por um zelador. Então virou notícia, o nome Sakakibaraseito finalmente aparece na mídia, mas primeiramente ele apenas colocou o sobrenome no bilhete. A mensagem foi escrita com caneta vermelha e assinatura, mas esse desenho que parece o ventilador foi com a caneta preta. E sobre esse desenho, ele diz que se inspirou na suástica e ele diz que já chegou a ler o livro Menkampf, do Adolf Hitler. Vou ler agora o que estava escrito no bilhete, traduzido. Isso foi o começo do jogo, policiais estúpidos tentem me deter, matar é algo excitante e matarei mais e mais. É preciso um julgamento sangrento para acabar com as minhas atrocidades. Ah, e um detalhe, Sakakibara não é nome real, é um nome que ele inventou e esse nome significa álcool, demônio e rosa. Só que o seu nome foi lido de forma errada, os jornalistas leram como Onibara e muita gente começou a falar Onibara por causa disso. Isso fez o menino A ficar nervoso e mandou uma outra carta para um jornal de Kobe, dessa vez com o nome Seito escrito junto, e o primeiro candido nome Seito significa santo. A seguinte carta eu adaptei de uma forma que vocês possam entender, pois ele escreveu de forma bem complexa que deu até trabalho para adaptar e traduzir para vocês. Eu vi que vocês leram errado o meu sobrenome na TV, me chamando de Onibara, e pra mim isso foi ofensivo. O meu sobrenome é fácil de ler, não há códigos ou algo do tipo. É o meu sobrenome verdadeiro. Esse sobrenome foi baseado no que eu estava sentindo e o que eu quero fazer. Infelizmente, não tenho nacionalidade. Até agora não fui chamado pelo meu sobrenome. Se eu fosse calmo como um bebê, não teria cometido essas atrocidades. Ou se eu não deixasse a cabeça de um portão da escola, teria assassinado mais pessoas em silêncio. Por causa da educação brigatória e ficar carregando muitas responsabilidades nas costas, me tornei uma pessoa invisível. E para que todos pudessem me notar, não importa onde, eu cometi esses atos em forma de vingança. Fiz amizade com uma pessoa que era invisível também como eu, e pedi conselhos a ele. Então ele me disse, se você quiser que a sua vingança contra tudo isso valha a pena, se imagine em um jogo, onde matar é o seu passatempo. Faça desse jogo o seu mundo, e for por causa desse conselho que comecei com o meu jogo. Pensando bem, não sei o motivo de gostar de matar. Só posso ter nascido, já carregando essa vontade. Para me libertar do ódio que sofro, eu preciso matar, e só assim entro em paz. Somente quando causo dor nas pessoas que fico aliviado, estou colocando a minha vida em risco nesse jogo. Se eu for pego, provavelmente serei enforcado. A polícia deveria agir logo para me prender. Pegar. E eu odeio que leiam errado o meu nome. De agora em diante, caso vocês errem o meu nome, matarei três vegetais por semana. Não pensem que matam apenas crianças. Eu tive capacidade para matar duas pessoas, e posso matar mais. Ah, e uma observação. Esses vegetais que ele escreveu, se refere a pessoas. Uma vez em um evento esportivo da escola, a mãe dele falou, se você estiver nervoso, veja as pessoas como se fossem vegetais. E durante um mês houve uma série de investigações, e no dia 28 de junho, o menino A, que morava perto dos lugares onde ocorreu os crimes, foi interrogado na sua casa. Primeiramente, ele negava tudo que o investigador perguntava, até o investigador pegar uma cópia do primeiro bilhete. Aí ele ficou falando, olha, só pode ter sido você, para pressionar o suspeito. Num ato de, acredito eu, de desespero, ele viu que não tinha mais saída, ele começou a gritar e chorar, e se entregou. E assim, o menino A, ou Sakakibaraseito, foi preso às 7h05 da noite. Por ser de menor, seu nome real não foi divulgado, e ele foi julgado como um adolescente. Após a sua prisão, ele foi submetido a alguns testes psicológicos, e viram que ele não batia muito bem na cabeça, tinha um certo grau de psicopatia. Além disso, a polícia achou no quarto do menino A, mangás, histórias em quadrinhos, filmes e animes que eram impróprios para a idade dele, contendo muita violência gráfica, tendo inclusive influenciado ele, e acharam um diário dele, que na qual ele contava as suas experiências cruéis que ele tinha feito no seu dia a dia, o que reforçou ainda mais que ele tinha problemas psicológicos. No diário, conta que ele não matou só gente, mas também animais, principalmente gatos. E pra piorar, pra deixar mais bizarro, ele sentia prazer sexual em matar, e ele mesmo disse que várias vezes ele ficou excitado e acabou ejaculando depois de ter matado algum animal. E sabe a cabeça cortada do menino? Então, ele disse que só de olhar para a cabeça cortada, ele ficou excitado também e ejaculou. E não foi só uma vez, ele falou que foi várias vezes. E ele pode ter feito algo pior com a cabeça. E o motivo dele ter cometido esses crimes, eu já falei antes e vou falar de novo. Ele basicamente culpou a forma como funciona o Japão. As crianças japonesas, quando entram no ensino primário, elas já têm que carregar muitas responsabilidades. E é verdade, porque eu já estudei. E por bem, os pais preocupam demais com os estudos dos seus filhos, chegando até a pegar no pé deles. Cada criança vai reagir de um jeito a essa pressão dos pais. Uns vão ficar tranquilos, outros estarão mais preparados e alguns podem ficar nervosos com medo de tirar notas baixas, de errar também. Já no caso do menino A, ele não aguentou a pressão, então resolveu descontar nos pequenos animais e depois nas pessoas. O que é isso? E aí 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 Ele foi liberado em 2004 Mas ele estava sendo monitorado Para que as famílias das duas crianças Soubessem o que ele estava fazendo Só que ele foi monitorado até o dia 31 de dezembro daquele ano E sumiu do mundo Como vocês viram naquele programa Sobre a sua liberação Obviamente que ia dar polêmica Boa parte da população japonesa foi contra a sua liberação E até hoje a população se revolta com seus atos Mas tinha uma parcela de pessoas que acham que ele foi acusado de forma injusta Dizendo que seria impossível um menino de 14 anos cometer esse tipo de crime E que faltava provas Tinha até um advogado especializado em acusações falsas em sua defesa E o seu ex-diretor também estava em sua defesa E uma curiosidade Seu pai tinha lançado um livro em 1999 Que fala o que a família sentiu após esses incidentes Todo o lucro obtido sobre esse livro foi mandado para os familiares das vítimas Em 2015 ele lançou sua autobiografia chamado Zeca Que vendeu 100 mil cópias em 3 semanas e deve ter vendido mais Como de se esperar isso causou muita revolta para os japoneses Principalmente os familiares das vítimas que acharam isso uma ofensa Fizeram de tudo para proibirem a venda desse livro E pediram para criar uma lei que proíbe Que os criminosos ganhem dinheiro contando suas histórias nos livros E o estado deveria pegar todo esse dinheiro para distribuir para familiares das vítimas Essas manifestações contra o livro não deu certo O livro continua sendo vendido Inclusive está à venda na Amazon japonesa Misao Chiai Editor da editora que publicou esse livro O Tachupan Uma polêmica editora que já publicou outros livros e mangás com temas polêmicos Ele disse que esse livro pode servir para compreender os crimes cometidos por menores de idade Na minha opinião eu até concordo Pois serve para entender o lado dos psicopatas tipo serial killers americanos Para saber do seu passado que se passa na cabeça deles e por aí vai Mas já vou avisando que não estou defendendo eles Antes que me entendam errado Para mim eles merecem ficar na cadeia por muitos anos até morrer ou até mesmo pena de morte serve Só que o dinheiro ganho com as vendas deveria ser entregue para os familiares das vítimas No mesmo ano ele lançou um site chamado Sonzai no Daerarenai Tomesa Que não existe mais e nem sei como é que é Mas olhando as fontes japonesas Vi que nesse site possuía algumas imagens que são sem sentido Disseram que mostra algumas informações como altura e peso E tem uma foto dele de quando era criança junto com a mãe dele E ainda em 2015 Voltando lá para o começo do ano Uma revista japonesa A Shukan Bunshun Bateram de frente com as leis que protegem os menores infratores E publicou o nome real do menino A Junto com algumas informações Suas fotos mais recentes Só que com a tarja preta nos olhos E tem um relato de um repórter Que tentou entrevistá-lo Segundo a revista Seu nome real é Shin Ichiro Azuma Está morando no bairro de Adachi, Tóquio E ele trabalha como soldador Como falei antes na revista Há um relato de um repórter que tentou entrevistá-lo E contarei agora de forma resumida O repórter da Shukan Bunshun Foi para o bairro de Adachi Onde o menino A estaria morando Lá ele avistou um homem de aproximadamente 1,60m de altura De pele clara E ele evitava contato visual O repórter só de olhar o rosto dele Já reconheceu que era o velho e conhecido menino A Naquele ano com 32 anos Perguntou algumas coisas E o menino A foi rude Claramente incomodado com o passado dele Ele começou a falar de forma ameaçadora E ele colocou a mão no bolso Parecendo que ia pegar alguma coisa Tipo faca Por causa disso O repórter fugiu E o entrevistado veio atrás dele Mas uns 10 minutos ou menos Ele desistiu de correr atrás E ficou por isso mesmo E de alguma forma Conseguiram tirar foto do menino A Mas não é explicado como Acredito que tinha mais alguém da revista Trabalhando junto Na tentativa de entrevistá-lo Essas informações E as imagens dessa edição da revista Vazaram na internet japonesa Aí os japoneses começaram uma investigação Para saber aonde que ele mora Primeiramente eles pegaram essa imagem Que ele está correndo E por causa desses detalhes da árvore Descobriram o endereço do lugar onde está morando Que é Hanahata Dante E nessa imagem que ele está no trem Pesquisaram qual é a estação mais próxima do lugar Onde ele está morando E descobriram que a estação mais próxima Se chama Takenotsuka Mas por causa da revista Ele se mudou para outro lugar Pois o pessoal já achava ele estranho E depois da publicação da revista O pessoal ficou assustado com ele Então para evitar problemas Ele resolveu se mudar Durante essa investigação Eles chegaram a Photoshopar A foto que ele está correndo Colocando os olhos daquela foto dele Com 14 anos E podemos ver que é ele mesmo Que o rosto combina com o olho Se vocês verem essa foto de um japonês aleatório Saiba que não é ele Pode ver que o nariz dele é enorme Nariz de batata Eles fizeram uma comparação Dizendo que podia ser ele E para terminar Dizem que ele está casado E tem uma filha E assim termina o vídeo do Sakakibaraseito O assassino de crianças de Kobe Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe o vídeo nas redes sociais E até mais Tchau 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 Tchau